Não é ficção, os resultados são encorajadores, na Vila 7 do Distrito de Palma, agora ocupada pelas forças de defesa e segurança que clarificam a área, é o som de balas reais. Em Campo de Algado, os jovens militares na linha da frente, as FDS em missão de exploração do terreno, e pôs os ataques a terroristas da última quarta-feira, ganhou. Do ponto onde vocês foram, a insegurança na península, a dia feliz, desembarcados, há de ser natural, para permitir que esses efetivos se agrupem num único seguro para poderem tomar conta dos... Concentram-se, suspeitos. Um segundo, acabo de chamar esse Ricardo, para quê? Mas seguramente não há um grande grupo de terroristas ali.